E agora também a gente queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu pós enterro do Guilherme. A atual mulher dele, que é a Luciana, Juliana, desculpa, ela veio colocar um vídeo, né, Renata? Onde já tinha, as pessoas já estão cansadas de ouvir esse caso passional, né? Ela colocou um robô, um homem que parecia um robô falando como se fosse o Guilherme, não sei se tu viu. Sim, sim. É, entendeu? E tem uma resposta da prima, da Daniela Babi, que ela resume tudo. Será que a gente consegue mostrar aqui? Eu te mandei também, é em vídeo. Vídeo, consegue? Foi a última que eu te mandei aí. Peraí. Que daí a gente coloca essa resposta também, porque é muito interessante, né? Eu não abri o vídeo, eu acho... Peraí. Um instante, pessoal, vou mostrar aqui. Um instante a gente vai falando, continuando aqui. Ah, é esse vídeo aqui? Isso, é esse vídeo. Será que tu consegue passar por... Eu gosto de falar, enquanto eu tenho dificuldade com isso, mas hoje realmente está bom. Tu quer que ele toque até o fim? Sim. Se for possível, né? Peraí, se a gente botar na... Tu quer colocar... Ele consegue? Tu consegue baixar o vídeo pra ele aí agora ou não? Eu vou enviar pro Drive, tu pega aí? Tá. Tá. Só que o som não vai sair ali na televisão, eu acho. Eu vou botar só o áudio aqui. Então, coloca o áudio. Deixa na câmera geral aí, eu vou botar o áudio aqui. Isso, coloca o áudio pra gente ouvir a resposta, né? Porque, mais uma vez, a Bárbara tem que vir a público. Eu detesto falar, o quanto eu tenho dificuldade com isso, mas hoje realmente extrapolou todos os limites e eu vim aqui. Na véspera do documentário ser lançado, não sei se um dia antes, dois, mas na semana, certamente, o Lena Lacerda, a mulher do assassino, ela postou um vídeo dizendo que ele era inocente, que ele não tinha matado a Dani. Ela imediatamente apagou, logo em seguida, mas ela chegou a dizer isso. Hoje ela enterrou o marido dela às duas da tarde, às cinco, porque ela tava postando um vídeo de um cara, uma produçãozinha que eles fizeram. Eu não sei se é um ator, se é um amigo, um familiar, um fiel da igreja, não me importa quem seja, mas uma pessoa que se dignificou a fazer esse papel ridículo, de vir a público falar mentiras, acusar uma vítima que foi esfaqueada da maneira que ela foi, que perdeu a vida há 22 anos, destruindo uma família inteira, destruindo os sonhos dela, destruindo tudo que ela podia ter sido, sabe, por covardia, covardia de um casal doido, sabe, de um casal psicopata, sem o menor senso de nada. Pois bem, hoje ela posta esse vídeo querendo dizer que a Dani tinha um caso com ele. Não, Juliana, seu marido nunca teve um caso com a minha prima. Ele quis, claro que ele quis, mas ela jamais teria, mesmo que ela não fosse completamente apaixonada pelo Raul. Mas a Dani era apaixonada pelo Raul, eu tive com ela no dia de Natal, no dia 25, eu tive com ela no dia 26, assistindo o ensaio da peça deles. A Dani queria engravidar, a Dani queria ter um filho, a Dani queria que eu destruí a família dela, sabe. A Dani tava muito feliz, ela tava muito plena. Então, Juliana, não, ela nunca teve um caso. E sim, Juliana, o seu marido matou a minha prima, sabe. Não foi só a Paula Peixoto, foram os dois juntos, juntinhos. O seu marido pegou a minha prima, emboscou ela, deu um soco na cara dela, que quebrou o maxilar. Pegou ela, desmaiada e jogou no carro, sabe. Ele sabe exatamente o que ele ia fazer. Tem 500 testemunhas, entendeu. Então, Juliana, você presta atenção no que você fala, sabe. Vá chorar teu luto, vá ficar em paz, mas deixa a gente em paz. Se você quer aparecer, eu não sei. Se você quer botar seu marido de santo, eu não sei. Eu sei que o discurso dele é exatamente o mesmo da Paula Peixoto. Ela também se faz inocente, injustiçada, que ela ficou com a culpa dele. Os dois se criaram assim. E é por isso que quando as pessoas me falavam de arrependimento, de perdão, eu sempre bati na mesma tecla. É isso mesmo. Mais uma vez, tem que vir a público falar, porque essa coisa já está saturada. Mas, enfim, obrigado pelo espaço. Tu acha que ela foi enganada ali, a esposa dele? Claro! É o que a gente falou no início. É a historinha barata que ele conta. Por que ficou inviável ele sustentar essa história depois do documentário? Porque ali no documentário tem as provas. Foi tudo provado. Então, o que ele contava para as ex-esposas... Não fui eu, foi ela. E ela fala, não fui eu, foi ele. Se o crime chegou ao ponto de consolar a glória, qualquer história ele contaria na frente, assim, sabe? Dissimulado. Dissimulado mesmo, psicopata. Desculpa, não. Eu ia falar que lá, que eu lembrei agora, que ele veio uma vez, enviou mensagem em uma página minha, mas há muito tempo, há um tempo de Orkut ainda. 2005. 2005, 2006, umas coisas assim. E que queria conversar. E que eu só fui deletando tudo. Porque ele viu que a gente defendia... Para mim, ele mandou o que é me processar. Mandou a mensagem. E que ele queria me... Até hoje não veio o processo. O Guilherme... Nem vem mais agora. Nem vem mais. Então, tá, Pedro.